A receita do maestro Richard Lucas Carvalho dos Santos, ajudando em reprodução pela morte e o maestro Richard Lucas Carvalho dos Santos. Para sua apresentação, compara um novo papel de abril na cidade de Monte Alto da Santa Catarina. Exatamente. Oi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Obrigada. Obrigada. E agora podemos começar a falar com a dona. Olha os pompons. Vamos, a galera vai para a próxima dada. Pomponzinha aqui, olha. Vamos, vamos.